Fala aí galera, beleza? Eu sou o Júnior e estou aqui começando mais um vídeo E hoje galera, eu trago novidade pra vocês Eu adquiri uma moto, uma G310GS como vocês já estão sabendo pelo título E eu quero compartilhar essa experiência com vocês Então, segue aí o vídeo de eu retirando ela na concessionária e a entrega técnica E agora, eu quero compartilhar essa experiência com vocês E agora, eu quero compartilhar essa experiência com vocês E agora, eu quero compartilhar essa experiência com vocês Esse é o segredo, você ligou a moto, puxou Gasolina sempre comum, a gente recomenda Foi feita a revisão de entrega Então, conforme você for andando, vai cair o número aqui Que vai estar se aproximando dos mil quilômetros pra você fazer a revisão Então, se você ligar vai estar 900, 800, entendeu? Resta isso pra você... Aqui tem o menu Aqui você tem a rotação, marcha, indicação de combustível e horário Aqui o painel é digital, mas é bem simples Autonomia, né? O que falta pra... Certo Quanto já rodou? Odômetro, dois quilômetros Trip 1 e trip 2 igual o carro, né? Trip 1 é total e 2 é pra você fazer os trechos Temperatura de motor E volta pra autonomia Tá? Certo Aí aqui, corta ignição Eu sempre recomendo você deixar sempre assim Ligou, desligou Não desliga por aqui não Porque aqui é por emergência, a gente costuma dizer Sempre aqui na chave Certo Tá? Deixa ela aparecer, zerar ali Ver se a buzina tá funcionando Funcionando Para o alto Para o baixo Lampejo do alto, ó Tá vendo ali? Esse não dá pra deixar pra frente o tempo inteiro Tem que fazer assim mesmo Se quiser deixar alto o tempo inteiro é só jogar pra frente Certo, tá? Seta, lado, esquerdo Matou Esse botão do ABS, você pode desligar? Então, do ABS, vamos lá É isso que eu ia entrar agora O ABS piscando, tá em stand-by Conforme você sair, ele vai parar Ou seja, sempre quando você ligar a moto E o ABS estiver piscando É que tá funcionando Se você ligar a moto E o ABS já estiver assim de início, ó O ABS tá desligado Isso aí não tá em stand-by Tem que tá piscando Ele tem que tá piscando Conforme você for andando, ele vai parar de piscar Mas tem que tá sempre piscando pra funcionar Eu recomendo em São Paulo sempre ABS ligado Tivesse desligado se for pra um circuito off-road Ou algo do tipo É isso É bem simples Viram aí, galera? Então agora eu vou mostrar a motoca pra vocês Se liga Vem, 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 vem Então galera, essa é a motoca Como vocês podem ver, ela ainda está sem placa E vamos dar uma volta e vamos falar um pouco dessa motoca E ver o que tem de legal nela Vamos lá Bom galera, já estamos aqui na moto Eu vou dar a partida Como vocês podem ver, o painel tem bastante informação Vou dar a partida para mostrar aqui para vocês O painel tem bastante informação Indicador de marchas ABS Bateria Luz da injeção Reserva Farol, pisca e o neutro Aqui temos várias opções Como vocês viram na entrega técnica Então não vou repetir agora Vamos botar a motoca para andar E vamos falar um pouco sobre ela Eu peguei a motoca ontem galera E essa moto, ela é muito confortável Cara, eu estou muito surpreso Sabe, estou muito feliz De ter adquirido essa moto E ela é muito bacana Confortável Forte Sabe, estou muito surpreso com o que ela entrega Com o que ela proporciona Os obstáculos da via Assim, as imperfeições das ruas Ela enfrenta tipo com muita facilidade Apesar de ser uma moto alta Ela faz curva Vou dar uma acelerada aqui para vocês Para vocês terem noção Que não dá Porque A gente se mata Como eu ia dizendo A moto É Muito boa Muito boa Forte Ágil É uma moto ágil no trânsito Anda bem E apesar de ser alta Faz muita curva Vamos descer aqui Aqui é uma rua Que tem bastante curva Para a gente Ver Olha, ó Estou abusando um pouquinho E ela faz que faz Apesar de ser uma moto alta Meu É incrível O que essa moto faz de curva É incrível A estabilidade dela O equilíbrio Que a BMW Está proporcionando Nessa moto A suspensão É uma suspensão As bengalas São invertidas Como as motos Esportivas, né O que não é muito Recomendado para uma moto Off-road Como essa Na verdade Essa moto é mista, né Não é uma moto off-road Mas tem Uma ideia off-road E a suspensão É invertida Mas, meu Não fica nada ADV BMW Está de parabéns, cara Eu Meu Me surpreendeu muito Sabe Principalmente Em relação A As concorrentes, né Como XRE, por exemplo Meu Nem que se compara, cara Eu já andei De XRE E Meu Essa moto anda muito mais Faz muito mais curva Sabe E Te passa uma segurança, cara Te passa uma segurança Incrível Vou voltar aqui, galera Essa G310 GS Da BMW Galera É uma moto De 313 cilindradas Mas Mas a montadora Preferiu arredondar O número para baixo Ao contrário De Algumas concorrentes Que arredondam Para cima, né E Meu Anda muito, cara Apesar de ser Monocilíndrica Ela tem um barulho O motor dela Tem um Um Ronco Que pode se dizer Que é até esportivo E olha o que essa motinha anda Anda muito, cara Top, velho Eu peguei ela ontem, galera Nem consegui andar direito Como vocês podem ver Ela está com 80km Mas, meu Eu já estou muito feliz Muito satisfeito Com a aquisição E a motinha é brava E é gostosa, hein, meu Quem tiver aí, ó Na dúvida Que está procurando Uma moto aí De média cilindrada Meu Dê uma olhada Nas BMW Porque São Show de bola, cara Vou pegar aqui agora A avenida aqui Para a gente ver Ela no meio Como ela se comporta No trânsito O fato dela ser uma moto Mais alta Geralmente ela possui Um guidão Um pouco maior, né Como vocês podem ver O guidão é um pouco maior O que dificulta um pouquinho A nossa passagem Entre os carros Somente aqui na cidade De São Paulo Né Que Quem anda de moto Sabe que A gente É o famoso É o famoso costurar Entre os carros E no corredor Que a gente chama Então Rapaz aqui Está fechando o corredor Eu tinha uma moto Pequena Uma Fazer 150 Que para o trânsito São Paulo É uma moto super ágil E tal E eu não senti Muita diferença Claro Como estou falando O guidão dessa aqui É um pouco maior Às vezes No trânsito parado Você vai ter um pouquinho Mais dificuldade Mas nada significante Tipo Nada que vai te Prejudicar E ela é muito Eu gostei nela Porque São Paulo Quem convive aqui Sabe que o asfalto Da gente Não é o dos melhores E ela é muito ágil Ela é muito ágil No trânsito Possui freios ABS By Brembo Que é a segunda linha Da Brembo E freia muito bem Freia super bem Vou dar uma acelerada aqui É uma moto De seis marchas Tá Eu dei uma esticadinha nela Eu atingi 140 Com ela Tá E também O objetivo da moto Ela não é esse Não é correr Né É entregar conforto Né Passar mais segurança Nos obstáculos Das vias Mas é uma moto Muito ágil Sexta marcha E anda muito bem Galera O torque dela É incrível Eu tô Eu tô muito surpreso Com Com o que ela entrega Assim de potência De torque Sabe Eu vou tacar uma reduzida Aqui Quarta marcha Vai que vai A motoca É show Galera BMW Tá de parabéns Que moto Que moto equilibrada Sabe Meu Óbvio Tem o que reclamar Dessa moto O design dela É incrível Fora que ela Apesar de ser Trezentas e Dez cilindradas Ela Quem vê assim Acha que é Uma seiscentas Uma setecentas A moto A moto é muito grande Possui rodas De liga O que é Um diferencial Nessa categoria E galera A moto É dez Não tem o que falar Então é isso galera Compartilhando essa Novidade com vocês Essa minha nova aquisição Vai ser a motoca do canal Vou trazer mais vídeos aí Mais motovlogs Quando a gente fizer Uns passeios Da hora E tal Vou estar sempre Mostrando pra vocês E Quem gostou Deixa aquele like Se não se esquece De se inscrever No canal E Tá aí A nova motoca Do canal Fechou galera É nóis Valeu